Governo se ralou a observação da cemitéria Becuse, a foi muda da cemitéria FOM e a posto administrativo Metinaro Dili. Assunto ne apresenta o secretário-estado dos assuntos toponomia, organização urbana, ministério, administração estatal, Zermano Santana Brites Dias, a foi ralou encontro com a autoridade município Dili, no autoridade local Cira e reedifício autoridade município Dili. Secretário-estado, Zermano Santana Brites Dias, a tempo-bada que se ralou visita para cemitério público FOM e prepara a autoridade município Dili. Cemitério Becuse, depois prepara para a tua visita, para a tua reta com o cemitério Né, e agora no Nemos, o município Dili está lá na preparação para o cemitério FOM e a Metinaro. Antes, presidente autoridade município Dili, Guilherminha Filomena Saldanha Ribeiro Hatteten, autoridade município Dili prepara o cemitério público FOM e a Metinaro, também o cemitério Becuse Dili, basic na Conuona. Dada um é, o cemitério FOM e a Metinaro completa o humor de proteção, a do prevenho animal, a bela estraga rata noifunan de befamília Tau. Enquanto o cemitério Becuse, parte Limandros, se bele, hakoi, mate, isin, tolo, nulo, ressin, rodea ou guenta, reen, funcionamento, cemitério FOM e a Metinaro. Autoridade município Dili, lihusi, autoridade local Sira-Mos, haloona socialização da comunidade Sira, atu la bele, hakoi, mate, isin, iha, bairro, laran. Domingos Trindade, lenha lai, bairro, tete ali. Atu retang, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se e rekanal RTTL, renegan botão notificação, vou comentário, na fai tuta, va media social Sira-Selek.